E vem a ponte preta, vem com o Emerson, levou pra perna direita, tocou de calcanhar, boa jogada, vem com ele, Cajá vai bater, disparo, nossa senhora, ei André Nery, olha o Cajá aí, pois é, aqui na rodada tudo oxo, viu, tudo 0x0, já iniciou Cruzeiro e Curitiba, Atlético Paranaense e Vitória, São Paulo e Fluminense, no contra-ataque vem Palmeiras, são 3 contra 2, pediu Mussarela, ele soltou pra Roger Guedes, invadiu, bateu pra fora, na cara do goleiro Aranha, ela passa do lado do poste direito, linha de fundo, tiro de mata, Cláudio Rit, vai levantar, levantou na boca do gol, tocou, espalma Fernando Pras, parecia um gato nessa jogada, rapaz, que defesa hein Cláudio Rit, que goleiro hein, é, goleiraço Fernando Pras, veio o cruzamento com muito efeito do shake, dois jogadores, pra guerra, saiu o Aranha, ele bateu, e goleiro, do Palmeiras, e o Tietê colocou no peito, e levantou a guerra, saiu por trás da zaga da Ponte Preta, que ficou olhando, guerra não tava impedido, ele deu um tapa, de quem é consciente, Aranha subiu a bola, passou por baixo dele, morreu no fundo do gol da Ponte Preta, aos 40 minutos, aos 40 minutos, o Palmeiras abre o placar em Campinas, Palmeiras, guerra, 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 camisa 18, Palmeiras 1, Ponte Preta 0, bola na rede, o gol é verde, o detalhe é seu, Luka levou na canhota, bateu de perna direita, gol da Ponte Preta, de fora da área, essa bola entrou no canto, Cláudio Rit, que golaço do jogador, Luka, camisa número 9, E aí, Cláudio Rit, falha do goleiro, falha da defesa, ou mérito do Luka, Cláudinho? Não, falha defensiva, deixei o espaço pro Luka chutar, ninguém chegou. Gabriel, bom passe, pra guerra, invadiu, bateu, e aí, O do Palmeiras! O Palmeiras veio no contra-ataque, a bola foi solta pra Gabriel, pra guerra, pra William, pra Gabriel, não tá comigo, não tá com você, tá no gol. O goleiro Aranha saiu desesperado, guerra, guerra, cara a cara, só colocou no canto esquerdo do goleiro Aranha, aos 46 minutos, etapa primeira de jogo, o Palmeiras desempatam em Campinas. Fintou o Mina, vai bater pro gol, Sheik soltou na cara do gol, bateu pra fora! Na cara do gol, o senhor Léo perdeu uma chance incrível, que jogada do Sheik, o Mina ficou pra trás, Cláudio Vitti, olha... Son, O données, o17, do favor, Háin, o que, Legenda por Sônia Ruberti